Tropinha, vou fazer um tutorialzinho aqui para vocês que estava tendo problema ou está tendo problema, que você está streamando, fazendo seu vídeo e infelizmente entra aqui na lojazinha e você se depara com essas músicas. Então como é que a gente resolve? Vindo aqui no ESC, você já veio aqui, apertou ESC, abriu essa configuração, você veio no áudio, você mexe aqui, desliga, sequencial, não resolve nada, muda aqui também, rádio, sequencial, você pode ver que a música continua, você vai pesquisar no YouTube, você vai achar alguns vídeos, algum pessoal mandando você baixar isso aqui, mas isso aqui não vai fazer efeito, pelo menos não vai fazer efeito. Por que não vai fazer efeito? Você pode estar fazendo o errado como eu fiz. O tiozão chegou aqui na live que eu estava tendo dor de cabeça e deu a dica, não é nessa configuração da cidade. Você aperta o P, que no caso seria o mapa, e aqui você vai vir nessa configuração aqui. E aqui nessa configuração que você vai no áudio, é que você vai baixar aqui, ó. Agora sim. Agora vocês podem ver, cadê a música? Agora sim a música foi removida. O som ambiente, todo ele continua, normal, e a dor de cabeça de músicas e seus vídeos, suas lives, está tomando direitos autorais, não qualificação, estão resolvidos. Agradecer aí o tiozão GTA da Bike, já dá um corre lá no canal dele, aí, daquela força, aquela morazinha lá em streaming também. E eu fico nesse vídeo por aqui, fica ligado e pega a visão, hein? Fui! E aí E aí E aí